Vamos dar início a mais uma aula sobre a desigualdade de Cauchy-Schwartz. Só que o objetivo dessa aula é fazer uma abordagem vetorial sobre essa desigualdade. Antes da gente fazer essa abordagem propriamente dita, vai ser preciso relembrar alguns conceitos relacionados aos vetores. Eu quero que você pense no vetor como uma ferramenta matemática que nos leva de um ponto a outro. Uma analogia interessante é com a dengue. O Aedes aegypti, o mosquito, não é a dengue, a doença. Ele é o vetor da dengue, porque ele leva a dengue de um ponto a outro. Por isso ele é chamado o vetor da doença. Então a gente vai pensar o vetor aqui ao longo dessa aula como sendo uma ferramenta que nos leva de um ponto a outro. Vamos começar imaginando que o nosso universo de trabalho seja um plano. Quando o nosso universo de trabalho é um plano, nós dizemos que estamos trabalhando no R2. Então eu pus aqui um par de eixos cartesianos e todos os nossos pontos terão duas coordenadas. Eu pus aqui o ponto A com coordenadas x, a, y, a e o B a mesma coisa. Eu quero imaginar agora o vetor que nos leva do ponto A ao ponto B. Eu vou desenhar ele aqui. Uma informação importante para nós a respeito desse vetor é o tamanho que ele tem. Então está aqui, o vetor que nos leva do ponto A ao ponto B. A informação do tamanho dele é importante para a gente aqui. O nome técnico que se dá para o tamanho do vetor é módulo. Então eu vou tentar calcular aqui o módulo desse vetor. O que a gente representa, se eu batizar esse vetor de vetor U, tem que colocar uma setinha em cima para avisar o leitor que U é um vetor. A representação do módulo desse vetor ficará como a gente costuma fazer com os números. São duas barrinhas cercando lá a nossa simbologia. Então vamos calcular o módulo do vetor. Isso é uma coisa fácil. Basta você perceber que aqui há um triângulo, eu posso imaginar um triângulo retângulo. E aí o módulo do vetor será a hipotenusa desse triângulo retângulo. Bom, para calcular a hipotenusa, eu preciso saber quais são os catetos. Esse cateto aqui, o tamanho desse lado, é dado pela diferença dessas coordenadas. Então esse cateto tem medida xB menos xA. Enquanto o outro cateto tem medida yB menos yA. Portanto, aplicando o teorema de Pitágoras aqui e depois tirando a raiz quadrada, a gente conclui que o módulo desse vetor é a raiz quadrada de xB menos xA ao quadrado mais yB menos yA ao quadrado. E essa soma está dentro da raiz quadrada. Dessa forma, a gente calcula o módulo do nosso vetor no R2. Vamos imaginar agora que o nosso universo de trabalho seja o espaço tridimensional. A gente agora diz, então, que está trabalhando no R3. A partir de agora, todos os pontos terão três coordenadas, x, y e z. E, consequentemente, os vetores passarão a ter três componentes. Então, eu representei dois pontos, os pontos A e B, com as suas respectivas coordenadas. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente entender esse desenho, porque ele é um pouquinho mais complicado, porque tem várias linhas de chamada aqui. Pause o vídeo e tente entender essa representação. Os pontos A e B estão flutuando aqui no espaço. Portanto, quando eu projeto o A no chão, a projeção dele está aqui. Você percebe que a coordenada x do ponto A é essa aqui. E se você segue na direção do eixo y, você encontra a coordenada y do ponto A. A coordenada z do ponto A corresponde à altura que ele está do chão, que é representado pelo plano x, y. A mesma coisa para o B. Ao projetar o B no chão, essa projeção, quando jogada para cima do eixo x, mostra para a gente onde está a coordenada x do ponto B. E fazendo o mesmo para cima do eixo y, a gente encontra a coordenada y do ponto B. Mais uma vez, a coordenada z corresponde à altura do ponto. Nós estamos interessados no vetor que nos leva do ponto A ao ponto B. Eu vou representar esse vetor aqui. Está aqui o vetor que leva de A até B. E o que me interessa aqui agora é saber o tamanho desse vetor, ou seja, o módulo dele. Nós podemos imaginar que esse vetor é a diagonal de um paralelepípedo. Portanto, nós vamos recorrer à fórmula da diagonal do paralelepípedo para calcular o módulo desse vetor. A diagonal do paralelepípedo é dada por essa relação aqui. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, em que A, B e C são as dimensões do paralelepípedo. Largura, comprimento e altura. Bom, para a gente, a largura é a diferença entre as coordenadas yB e yA. A profundidade é a diferença entre as coordenadas xB e xA. E a altura do paralelepípedo é a diferença entre as alturas dos pontos. Portanto, ZB menos ZA. Dessa forma, o módulo do vetor, faltou eu batizar ele aqui com a letra U, o módulo desse vetor é dado por raiz quadrada de xB menos xA ao quadrado mais yB menos yA ao quadrado mais zB menos EA ao quadrado. Perceba a analogia que isso tem com o teorema de Pitágoras, só que agora com três coordenadas. É importante você perceber que em qualquer dos dois casos, as diferenças xB menos xA, yB menos yA e, nesse caso, zB menos zA, são as componentes do nosso vetor. Então, eu posso batizar essa diferença aqui de U1 e essa outra diferença de U2. Isso quer dizer que o nosso vetor tem componentes U1 e U2, se ele estiver no R2. Mas no R3, eu vou batizar aqui de U1, U2 e U3. Então, no R3, o meu vetor U terá as componentes U1 U2 U3. E o módulo de U será a raiz quadrada de U1 ao quadrado mais U2, que é a segunda componente ao quadrado, mais a terceira componente ao quadrado. Vamos agora generalizar a ideia e imaginar que a gente esteja trabalhando num espaço de dimensão qualquer. Por isso, eu agora vou pensar no vetor como sendo um vetor do Rn. Isso quer dizer que o meu vetor terá N componentes. O 1, o 2, o 3 até N. Se eu quiser calcular nesse caso o módulo desse vetor, basta fazer o caso análogo que nós fizemos no R2 e no R3. Portanto, basta tirar a raiz quadrada de U1 ao quadrado mais U2 ao quadrado mais U3 ao quadrado e assim por diante até a última componente. E isso vai dar o módulo do nosso vetor U. Em seguida, eu vou imaginar um outro vetor do Rn que eu vou batizar de V com as suas componentes de V1 até Vn. Da mesma forma, o módulo de V é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. E agora, com esses dois vetores, eu vou definir uma operação entre vetores que vai se chamar produto interno que também pode ser chamado de produto escalar. Essa operação é representada assim. E como é que a gente calcula o produto interno desses dois vetores? Nós vamos pegar a primeira componente e multiplicar pela primeira componente. A segunda componente vezes a segunda componente e assim formando esses pares multiplicativos até o fim. Depois, nós vamos pegar o resultado de todas essas multiplicações e somar. Portanto, o produto interno será o 1 V1 mais o 2 V2 e assim até o último par que vai ser o N VN. Perceba que nada impede que eu faça essa operação de produto interno de um vetor com ele mesmo. Por exemplo, eu posso fazer o produto interno de U com o próprio U. E como é que vai ficar o cálculo desse produto interno? Eu vou pegar a primeira componente do vetor U e vou multiplicar por ela mesma. Então, isso vai dar o 1 ao quadrado. A mesma coisa com a segunda componente. Aí vai dar o 2 ao quadrado. E eu vou repetindo isso até a última componente que é o N que vai ficar ao quadrado. Mas perceba que essa conta corresponde ao módulo de U ao quadrado. Ao quadrado para tirar a raiz. uma coisa curiosa é que definida essa operação se eu fizer o produto interno de um vetor com ele mesmo isso corresponde ao quadrado do tamanho desse vetor. Para encerrar eu retomei a desigualdade de Coxiste e Vartes e eu quero que você perceba na desigualdade que o lado esquerdo dela corresponde ao produto interno dos vetores U e V. E do lado direito você tem o módulo do vetor U vezes o módulo do vetor V. Portanto, a desigualdade de Coxiste e Vartes pode ser escrita da seguinte forma. o produto interno do vetor U pelo vetor V é sempre menor ou igual que o módulo de U vezes o módulo de V. Essa é a versão vetorial para a desigualdade de Coxiste e Vartes. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!